Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal, hoje eu e Rafael estamos aqui na Havan, vamos conhecer a loja né Rafael? Vamos lá ver o que tem de legal lá dentro? Então vamos! Gente, chegando aqui, olha só! Olha só que perfeição essas peças! Olha que lindo! Essas tacinhas né? Deixa a mãe ver! Tacinha de sobremesa, cada um está custando R$24,99 Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e a mantegueira tinha custado R$ 49,99 a petisqueira é foi R$ 39,99 e esse tapete é em forma de videogame né o controle do videogame esse tapete custou R$ 119,99 gente pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aquele like ative o sininho e se inscreva no canal um beijo e até mais tchau tchau gente